Ganha um real por cada nome de fruta que você falar em 20 segundos. Banana, maçã, pera, jaca, acerola, cereja, abacaxi, açaí, kiwi, melão, laranja, maçã, 14, tá bom, deu os 20 segundinhos, 14 frutas, 14 reais. 14 conto, deixa eu falar pra você que é brincadeira, eu não tenho dinheiro. Eu vou dar um sacudente na sua cara. Vou pegar agora, calma, que valentia é essa? Sou professora de luta, só pra te arrebentar. Nossa senhora, eu corro, eu corro muito. Segura aqui pra mim rapidinho. Aí, deixa eu pegar aqui, 14 conto, né? Mas por que vocês estão fazendo? Dá 15, né, um real de gorjeta. Nossa, e... Caraca, vem aqui de novo amanhã. Tá bom, você vai estar aqui? Vou, tá aqui, ó. Não, amanhã é eu, hein. Aí, ó, vai revezando. Vai ali, João. Ganha um real por cada nome de fruta que o senhor acertar. É fácil, bora. Por 20 segundinhos. Vai, 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 vou contar. Ananá. Uma, duas. Vai, vai, tá valendo. Maçã. Três. Uva. Quatro. Pinha. Cinco. Imbu. Seis. Imbu é bom, hein. Nossa, peraí, limão. Sete. Mas aí, eu tenho mais. Não tô com a câmera. Aí, ó. Deu os 20 segundos. Sete frutas. Peraí, peraí, meu câmera. Ganhou dinheiro, ó. Sete frutas. Tá vendo? O senhor consegue só segurar aqui pra mim rapidinho? Só segurar esse negocinho aí. Ó, sete frutas, né? Um real cada uma. Sete. Sete real. Sete real, tá bom? Claro. Dinheiro fácil, né? Acertou fruta, ganhou. Ganhou um real por cada nome de fruta que você falar em 20 segundos. Tá bom. Valendo. Ah, maçã, banana, uva, pera, mexerica, galancinha, melão, pera, pera já foi. Sete. Marango. Oito. Kiwi. Nove, dez. Abacaxi. Onze. Mamã. Doze. Treze. Limão. Quatorze. Vai, vai, vai. E vai. Quatorze. Acabou. Ah, quatorze frutas tá bom, hein? Você consegue segurar aqui pra mim rapidinho? Ah, gente! Ó, quatorze frutas tá quatorze real. Certinho? É, muito obrigada. Obrigado eu. E é isso aí, pessoal. O vídeo chegou ao fim. Eu espero muito que vocês tenham gostado dessa brincadeirinha, né? De pôr a galera pra pensar um pouco e ganhar um dinheirinho, né? Porque não é ruim. Comenta aqui se você gostou desse tipo de vídeo, se você quer que eu traga mais vídeos assim e me indique lugares para que eu possa ir onde tem um fluxo bom de pessoa, certo? Um grande beijo, até a próxima e tchau!